Agora em nosso programa Amigos do Teodoro e Sampaio Vamos trazer aí um bate-papo que fizemos com o vice-prefeito Da cidade de Paricoera Sul, estado de São Paulo Onde nós vamos fazer o show lá Opa, vamos lá, vamos ver o bate-papo E estava também o Serginho Viola Lá de São Paulo, grande radialista com a gente Neste bate-papo, vamos lá Alô Brasil, estamos de volta com Amigos do Teodoro e Sampaio Quero falar agora de uma grande festa Paricoera Sul, estado de São Paulo Vai ser em novembro E o meu amigo Serginho Viola está aqui, grande radialista Para falar dessa grande festa e apresentar os convidados Tá certo, tudo bem com vocês? Obrigado Teodoro por abrir as portas desse programa Serginho Viola, você é nosso amigo? Obrigado E convidar toda a galera, todo mundo que está em casa De 6 a 9 de novembro Estaremos em Paricoera Sul Numa festa muito bonita E nós estamos recebendo aqui O vice-prefeito Clóvis e presidente da festa Que prazer, viu Cláudio? Um prazer todo meu estar aqui hoje Obrigado Uma satisfação e muita alegria Trago aqui um abraço da minha população de Paricoera Sul De toda a nossa região do Vale do Ribeira Um abraço pro prefeito lá, viu? Será dado E também Teodoro, nós estamos recebendo a visita da Sueli Que é vice-presidente da festa E hoje Nossa, obrigado a presença aqui, viu? Acessora da primeira dama Eu que agradeço a oportunidade Estamos muito contentes de receber vocês E a gente também Nós ficamos muito contentes com a visita de vocês, viu? É de 6 a 9 Dia 6, olha aí quem vai estar Carlos Randal Carlos Randal e Donimar Quem vai dia 8? Não, dia 7, tal, tradição Tradição Dia 8, sábado Tem Teodoro e Sampaio E dia 9 Encerrando o festão de Paricoera Sul André Adriano André Adriano, aqueles Bebê cair e levantar Bebê cair e levantar Dupla muito boa Tá certo E lá nós estamos aqui Com a mulher chorona Vamos com a Ruela do ano E agora quem vai mandar no mundo é a mulher Olha, obrigado a presença de vocês, viu? Vamos falar a programação mais uma vez, Sérgio? Teodoro, eu queria Deixar aqui um abraço Representando o prefeito Zildo Obrigado Foi releito Parabéns Uma votação muito grande Zildo, né? Zildo, um abraço pra você aí Agradecer Toda a nossa população Que acreditou mais uma vez O nosso prefeito Zildo E ele está muito contente De poder estar realizando A festa Aí Com o Serginho Viola Que vai estar aí Sendo aí Mais um ano Mais um ano E na realidade aqui está um cara competente, viu? Com certeza Organizar a festa é com ele mesmo Por isso que está aí Na mão do nosso amigo Serginho Primeiramente Deus E na mão do Serginho aí Que já fez uma festa Realmente muito bonita Na nossa festa Lá em Pariquera E agora realmente vai ser Uma melhor festa ainda Se Deus quiser Muito bem Pariquera Sul De 6 a 9 de novembro Dia 6 Carlos Randal e Danimar Dia 7 Tradição Dia 8 Teodoro e Sampaio E dia 9 André Adriano A gente se encontra Em Pariquera Sul Segura Tchê 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 Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo o ganso Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo o ganso Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo o ganso Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo o ganso Vou rasgando a madrugada Hoje o bicho vai pegar Parece que a mulherada Vieram todas pra cá Umas vão de caipirinha Outras vão tomando rum As que tomam na latinha As que tomam na latinha Jogo meu sete em um Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo o ganso Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo o ganso Já são quase quatro horas Hoje o tempo voou Levei duas lá pra fora Só uma delas topou Tá no papo, tá na cara Que ela vai pro meu mocor Mas ela tá querendo parar A noite no forró Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo o ganso Se encher o copo eu bebo Se tocar sanfone eu danço É nesta noite que eu afogo o ganso Amigos do Teodoro e Sampaio Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Cerveja Crio A melhor do Brasil Beba com moderação Hiperfundo Bradesco Bradesco completo